Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para conversar com vocês sobre alguns pontos. O primeiro deles é que eu sou licenciado em matemática, eu sou professor. Eu fiz a minha graduação no Instituto Federal do Ceará. Eu não sou um especialista em ITA, em INE. Eu apenas gosto das provas de matemática dessas instituições e faço vídeos para que aqueles que querem ingressar nessas instituições tenham um apoio, pelo menos em matemática, gratuitamente aqui no YouTube. Outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é a seguinte, a origem do termo pirataria. Há muito tempo as pessoas já utilizavam navios para fazer o transporte de mercadorias. Algumas pessoas, mal intencionadas, até apoiadas por certos governos, faziam que iam atrás desses navios com outros navios e roubavam aquelas mercadorias. Eram os piratas, eles roubavam. Então, pirataria é igual a roubo. Hoje em dia, eles chamam de pirataria o compartilhamento de informações, que isso não tem nada a ver. Eu vou explicar por quê. Algumas indústrias se tornaram muito poderosas através da venda de livros, CDs, fitas, DVDs, videocassetes, essas coisas assim. Elas se tornaram muito poderosas explorando a venda de mídias físicas. Só que essas indústrias se viram ameaçadas com a criação da internet, porque a internet possibilitava o compartilhamento desse tipo de material. Como essas pessoas já eram muito poderosas, elas pressionaram o governo para que fosse crime compartilhar informações na internet, compartilhar vídeos e tudo mais. Infelizmente, nós vivemos num mundo ainda governado por esse tipo de lei, que atrasa o progresso da humanidade. Felizmente, apesar disso tudo, nós podemos ter acesso a vários materiais através da internet. E se você pode ter acesso a esses materiais, eu sugiro que você vá atrás. Porque é muito bom estudar com bons livros, assistir bons filmes, ouvir música boa. Não deixe que algumas pessoas queiram te fazer pensar que você está fazendo algo errado ao baixar uma música, baixar um livro, baixar um filme. Eu até entendo que algumas pessoas pensem que compartilhamento de filmes, músicas, vídeos é algo errado. Eu entendo essas pessoas. Afinal de contas, houve uma campanha para tentar conscientizar a população de que isso era errado. Mas não é, cara. Não é. Compartilhar é dividir sem que as partes percam, cara. É multiplicar, na verdade. Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso tudo. Utilize a receita nos comentários para que a gente possa conversar. Um abraço e até a próxima. Tchau!